Fala pessoal, o Gabriel aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, um vídeo muito esperado por vocês, que é literalmente o que está aqui no meu monitor da direita, tá? Um indicador na qual eu criei mediante inteligência artificial e que felizmente está colocando muita grana no bolso, tanto da minha parte, quanto em quem me acompanha nas lives, nos grupos do Telegram e etc, tá? Então hoje, pessoal, sem enrolação, vou passar aqui pra vocês como vocês vão adicionar este indicador dentro do TradingView e utilizar ele justamente pra você poder operar em qualquer plataforma, tá? Da nossa parte, a gente utiliza a plataforma Ebinex, que tem uma série de vantagens. Se você não conhece ainda, eu digo pra você não perder tempo, link aqui embaixo e outro. Eu faço live todo santo dia, aqui no YouTube às 7 horas da noite, como também no Telegram, eu faço mais de 5 sessões por dia. Então, vem comigo, sem enrolação, bora pro vídeo e eu vou mostrar pra vocês a eficácia deste indicador aqui. E só um rápido, parênteses, olha a assertividade aqui, ó. No Bitcoin, 28 wins de primeira, 18 no G1 e 3 loss. No Ethereum, 28 wins, 16 no Martingale, 6 loss. Terrível. Na Solana, 33 wins de primeira, 16 wins no G1 e só e somente 1 loss. Ou seja, se literalmente você ter paciência, só e somente pra ficar olhando o gráfico e executar a operação aqui, quando ela aparece, você vai ter resultado. Principalmente seguindo uma boa gestão. Certo, meus queridos? Então, bora pro vídeo, bora pro conteúdo e aguardo vocês agora aqui na tela. Bora! Bom pessoal, aqui na tela do computador então, vamos primeiramente adicionar os indicadores e posteriormente a gente vai entrar aqui na Ebinex e executar algumas operações, certo? Então pessoal, eu quero que vocês se lembrem que este indicador aqui, ele vai ter duas informações pra vocês, tá? Na verdade ele vai ajudar vocês em duas coisas. Primeiro, em ter o gatilho de operação, quando entrar comprado, quando entrar vendido, como também um indicador que vai servir como filtro pra nós. Ou seja, o que que de fato desses sinais na qual ele tá indicando, a gente vai entrar? Lembra que mercado de renda variável, pessoal, existe loss também, certo? Existe, sempre vai existir, por mais experiente que você seja, você também vai criar com loss. Então a ideia aqui é literalmente a gente ter um gatilho de uma operação forte, porém também um filtro pra segurar um pouco e de fato a gente entrar na operação com maior probabilidade de win, certo? Então pessoal, o que que vai acontecer, tá? Aqui, o Trading View de vocês vai estar desta maneira aqui, ó, meus queridos. Ó, vai estar literalmente assim quando vocês entrar, tá? Pra acessar o Trading View, basta clicar no link aqui embaixo também, todos os links úteis eu sempre deixo aqui embaixo, tá? O que que a gente vai fazer, pessoal? Você vai baixar este arquivo aqui, que é um documento Word, na qual vai estar aqui embaixo também, e você vai pegar esse indicador 1 quadrante, tá? Esse indicador 1 quadrante, pessoal, é o nosso gatilho de operação, é o que que vai indicar compra ou venda pra gente, tá? Então a gente copia até aqui, aonde vai dizer indicador 2 filtro, tá? A tela de vocês tá assim, pessoal, vocês vão vir aqui em Editor Pine, certo? Se tem alguma coisa escrita, pode apagar aqui tudo. Certo? E vou dar um Ctrl V. Clicando Ctrl V, eu clico aqui em Adicionar ao gráfico, tá? Já vai aparecer aqui em cima, indicador de quadrante com filtros SMA carregando, show de bola, tudo 100%, tá, meus queridos? O que que a gente vai fazer agora também? A gente vai vir aqui, Indicador 2 filtro, e vai copiar todo esse código Pine aqui, tá? Copiamos tudo, vemos aqui Indicador Pine novamente, apagamos o que que tá aqui, Ctrl V e clicamos aqui em Adicionar ao gráfico, tá? Clica na setinha Adicionar ao gráfico, ou seja, pronto. Eu já vou tá com os dois indicadores aqui na qual eu quero que vocês utilizem com ele no gráfico, tá? Até por sinal já apareceu aqui, ó pessoal, uma compra, tá? Mas ela está contra o nosso filtro de operação e eu vou explicar isso aqui pra vocês, tá? Vou abrir aqui, pessoal, então, o ativo do Bitcoin, você pode vir aqui e botar Bitcoin USDT e abrir aqui, por exemplo, da Binance, ou até mesmo cadastrar eles aqui do lado só e somente pra que com um clique você possa abri-lo, tá? Então, pessoal, o que que tá acontecendo aqui, ó? Aqui a gente teve um sinal na qual, de fato, tá válido com o nosso operacional. Então eu vou entrar aqui no Bitcoin, pessoal, e vou pegar uma operação de venda aqui para o próximo, tá? Lembrem que aqui sempre vai indicar para o próximo candle, no máximo, com uma proteção, tá? Bora, pessoal, vamos lá. Vamos aqui olhar agora, de fato, como funciona esse indicador. Esse indicador, pessoal, o que que ele vai fazer, tá? O gatilho, ou seja, aqui onde é que tá indicando compra ou venda GS. Ele vai indicar para vocês, com base numa estratégia probabilística, o que tem de acontecer no próximo candle. Se é um candle da força compradora ou se é um candle da força vendedora. Porém, de nada adianta a gente ter essa possível sinalização, pessoal, se compra ou vende, se a gente não saber entender o gráfico, se a gente não conseguir aplicar pelo menos um filtro aqui na nossa análise, certo? E o que eu quero passar para vocês é justamente isso. Como a gente vai validar um sinal na qual o indicador tem venda para a gente com um filtro que o próprio indicador aqui também, o outro que a gente adicionou, vai nos demonstrar, tá? Então, pessoal, eu tô aqui exposto nessa operação aqui de 50 dólares, tá? Conforme eu disse para vocês, sempre é para o próximo candle. Então teria que dar um in nesse candle aqui. Felizmente deu in. E agora eu entrei para o próximo, visto que quando eu entrei estava aqui em cima, tá? Então ficou um pouco mais arriscado para mim? Sim, ficou. Mas se estou exposto aqui, agora deixa acontecer, tá? Pessoal, conforme eu estava falando, o indicador na qual vai plotar para a gente esse GS compra ou GS venda vai ser o gatilho da nossa operação. E o filtro vai ser esse indicador na qual a gente adicionou aqui embaixo, tá? O que eu quero que vocês percebam, pessoal, é o seguinte. Estão vendo que aqui, pessoal, está dando essas bolinhas vermelhas, essas bolinhas verdes aqui embaixo, o que que significa isso, tá, pessoal? Significa, de fato, a força predominante na qual a gente se encontra. Ou seja, aqui, pessoal, neste candle aqui, ele indicou para a gente que entrou pela força técnica a predominância da força vendedora. Ou seja, a partir deste momento, quando aparecer um sinal de venda, a gente vai entrar vendido, visto que está de acordo com o nosso filtro técnico aqui embaixo. Então, literalmente, a gente tem a confluência entre análise e provabilística, que é o que está indicando aqui para a gente essa setinha de compra ou venda, certo? Como também a gente tem um filtro pela análise técnica, se compensa ou não entrar naquela operação. Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Todas as vezes que, por exemplo, aparecer uma compra aqui, a gente vai validar os sinais de compra, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, pessoal, a gente teve uma bolinha verde, certo? Essa bolinha verde aqui indica o que para a gente, pessoal? Indica uma reversão de tendência a favor de uma máxima pela análise técnica. Então, a gente vem aqui e coloca verde, por exemplo. Todos os sinais, pessoal, que ela aparecer aqui até mostrar a bolinha vermelha, vai ser válido a favor de uma compra. Então, aqui, ela indicou uma compra para o próximo, felizmente teríamos arcado com este win aqui, certo? Aqui, pessoal, o que que aconteceu? Aconteceu uma bolinha vermelha. Então, a partir dessa bolinha vermelha aqui, pessoal, ou até mesmo no próprio candle, melhor ainda se é no próprio candle, tá, pessoal? É melhor para a gente entrar a favor de uma venda. É um filtro indicando o seguinte, além da análise probabilística, você tem a confluência da análise técnica a seu favor. Então, aqui, com este filtro indicando venda e a gente tendo aqui a potagem indicando venda para o próximo, a gente conseguiu entrar e, felizmente, arcamos com win, certo? Detalhe dessa estratégia, desses indicadores, pessoal. Eu faço uso de G1, tá? Gabi, o que que significa o G1? Significa o seguinte, deixa eu procurar um exemplo claro aqui que deu G1, ó. Olha o que que aconteceu aqui, pessoal. Aqui a gente teve, tá, uma indicação de compra, certo? E veio um candle 2Dzinho negativo. O que que a gente faria? Arcamos com os aqui, a gente entra para o próximo, tá, pessoal? E é devido a isso, colocando em prática essa modalidade operacional, ou seja, fazendo essa possível uma proteção, pessoal, que a gente consegue dar esse resultado aqui, ó. Esse aqui são os últimos 50 sinais enviados, na qual desses 50 candles a gente teve 31 wins, 16 martingale, ou seja, 16 wins na proteção e 3 loss. Então, querendo ou não, se a gente fazer uma simulação disso aqui, pessoal, felizmente a gente vai ter um excelente resultado. Porém, como eu disse para vocês, a única coisa que eu quero que vocês observam, tá, pessoal, é que vocês consigam confluir, por exemplo, ok, indicou venda aqui embaixo, você só vai entrar onde ele indica a venda. Até porque a análise probabilística, ela vai estar toda hora analisando, e ela não vai literalmente entender a tendência, pessoal. Então, devido a isso, se a gente consegue confluir a análise probabilística juntamente com a análise técnica, que é aqui embaixo, que é o filtro da operação, pessoal, a gente consegue conseguir e maximizar muito o nosso resultado, tá? Então, por exemplo, pessoal, aqui, ó, aqui o indicador, certo, está indicando uma venda para o próximo, e pelo filtro técnico ainda está favorável a uma venda. Então, seria uma entrada válida para a gente? Sim, seria. Porém, pessoal, o que eu quero que vocês também consigam colocar em prática para ter um resultado mais satisfatório ainda? É utilizar a análise gráfica a favor de vocês. Ou seja, o que o Gabriel está dizendo aqui nesse vídeo? Bah, Gabi, mas você não acabou de dizer de probabilística técnica agora gráfica? Sim, quanto mais confluências você conseguir unir em uma operação, melhor e maior a sua probabilidade de win. Então, por exemplo, tá? Aqui a gente ficou venda, pessoal, só que o que eu observo nessa região aqui? Ela está em cima de um suporte, meus queridos. Ou seja, então eu tenho a probabilidade dizendo o seguinte, Gabi, a probabilidade é um pequeno negativo. Perfeito. Análise técnica dizendo, Gabi, a minha força predominante está vendedora. Perfeito. Só que a gente tem a divergência pela análise gráfica, na qual o mercado no presente momento estava acima de um suporte. Pensa que no suporte é algo básico do mercado, da análise gráfica. No suporte a gente tem a força compradora posicionada. Então, querendo ou não, aqui a gente teve a divergência da análise gráfica contra a análise probabilística e técnica. Consequentemente, o que se sobressaiu aqui nessa operação foi a análise gráfica, visto que veio o Kendo positivo aqui, tá? Este aqui também é um padrão de Kendo, pessoal, que a gente tem que entender, fazer a leitura dele, que ele demonstrou a rejeição máxima da força vendedora e demonstrou com predominância máxima da força compradora, certo? Gabi, como tu sabe disso? Porque ele literalmente não demonstrou a rejeição da força compradora aqui. Então, pessoal, são várias coisas que, de fato, a gente utiliza para confluir e maximizar cada vez mais nosso resultado. Porém, se você está agora no começo, tá, pessoal, e está procurando algo, de fato, assertivo, que é literalmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V, eu te apresento este indicador aqui. Lembrem, nunca vai existir só e somente win no mercado financeiro. Se alguém te fala isso, pessoal, foge que com certeza está te mentindo, certo? Isso não existe. Eu estou há seis anos no mercado, tenho resultados expressivos, mostro tudo para vocês do Grupo Telegram, ao vivo aqui no YouTube, todo santo dia, e mostro para vocês que o que vai diferenciar, de fato, a gente tem um resultado ou não, é seguir uma gestão, ter um operacional padronizado e bater o forte em cima disso, e ter constância em cima deste operacional, dessas estratégias e dessa gestão. Certo, meus queridos? Então, acredito que passei todas as informações necessárias aqui. Lembrem, usem com sabedoria, sigam o gerenciamento de vocês à risca e todos os links úteis que vocês precisam estar aqui embaixo. Desde o Trading View, desde o indicador, desde a plataforma na qual eu recomendo vocês operar, visto que é uma plataforma na qual a gente tem payout fixo sempre 90%, certo? Saques de depósito muito ágeis e aqui a gente não tem mercado OTC, ou seja, não existe manipulação da plataforma contra a nossa operação. E sendo bem sincero, se você está em alguma outra plataforma, você gosta de ser roubado. Então não perde tempo, todos os links úteis aqui embaixo, vem comigo, bora para cima e te aguardo no próximo vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, deixa aquele joinha e bora para cima que é só começo.